Oi gente, aqui é a professora Juliana e hoje nós vamos dar continuidade à recuperação tratando dos conteúdos do quarto bimestre, unidade 7 capítulo 2 e unidade 8 capítulo 1. Estudaremos a ortografia das palavras e o hífen. Eu listei para vocês as atividades referentes aos capítulos de hoje, páginas 22, 24 a 26, 34 e 35. E a realidade aumentada das páginas 22 e 33. Ortografia, páginas 22 a 24. Vamos entender a diferença entre as palavras onde, aonde e donde. Onde indica lugar, permanência, ponto fixo, algo parado e equivale a em que lugar ou no qual. Exemplo, onde você estuda? Nós utilizamos onde porque a sua escola é um ponto fixo. Aonde dá a ideia de movimento e é utilizado no sentido de para um lugar, aquele lugar. Donde dá a ideia de deslocamento de um ponto a outro. Exemplo, aonde você vai com tanta rapidez? A pessoa irá se deslocar, sair de um ponto a outro. Donde significa de que lugar? Dá a ideia de surgimento. De onde surgiu algo? Exemplo, ouvi gritos vindos não sei de onde. Não sei de que lugar. Não sei onde surgiram. Na nossa imagem, nós temos um homem que está numa encruzilhada. Ele acaba se questionando a respeito de algumas coisas. Onde estou, aonde vou, ele empregou corretamente as duas palavras. Onde estou, porque ele está parado, num ponto fixo. Aonde vou, porque ele pretende se deslocar, sair dali em direção a outro ponto. A com H e A na expressão de tempo. A com H é utilizado para indicar tempo passado, algo que já aconteceu. Tempo decorrido. Ele pode ser substituído pelo verbo fazer. Exemplo, há dias que não nos falamos. Ou seja, faz dias que não nos falamos. Algo que aconteceu no passado. Já o A sozinho é usado para indicar tempo futuro. Algo que ainda acontecerá. Não pode ser substituído pelo verbo fazer. Exemplo, o bebê nascerá daqui a dois meses. É algo que acontecerá no futuro. Por isso, a utilização do A. Emprego das letras. Quando é que nós utilizamos a letra H? Em inicial, quando é algo etimológico. Algo da origem da palavra. Como horizonte e ulha. Ulha é um tipo de carvão. Nos dígrafos CH, LH, NH. Chamada, molha, sonho, toalha. Em algumas interjeições. Ó. Hum. Quando é que nós utilizamos as letras E e I? Em palavras com o prefixo ante. Antecipar. Antebraço. Significa algo anterior. Alguns tempos verbais de modos terminados. Terminados em oar, uar. Doem, vem do verbo doar. Flutuem, vem do verbo flutuar. Emprega-se o I em palavras com o prefixo anti. Que significa contrário da ideia de oposição. Antipatia, antitetânico. Alguns tempos verbais de verbos terminados em uir. Possui, vem do verbo possuir. Retribui, vem do verbo retribuir. Letras G e J. Empregamos a letra G em palavras terminadas em agem, igem, ugem, ágio, égio, ígio, ógio e ujo. Como garagem, vertigem, ferrugem, estágio, colégio, prodígio, relógio e refúgio. As exceções são as palavras pagem e lambugem. Empregamos a letra G em palavras derivadas de palavras com G. Massagista vem da palavra massagem. Selvageria vem da palavra selvagem. Emprega-se a letra J em palavras de origem africana ou indígena. Como Giló, Ubirajara, Acarajé. Emprega-se a letra J em palavras derivadas de palavras com J. E verbos terminados em jar ou gear. Nojento vem da palavra nojo. Nojento vem da palavra nojo. Cerejeira vem da palavra cereja. Arranjo vem do verbo arranjar. Lisonjeado vem do verbo lisonjear. Letras S e Z. Emprega-se a letra S em palavras derivadas de palavras primitivas com S. Visitante vem da palavra visita. Nas formas dos verbos por, querer e seus derivados. Como repor, requerer. Usesse, quisesse, dissesse, falasse, ouvisse. Após um ditongo com o som de Z. Fonema Z. Maisena, pausa. A letra S entre vogais tem som de Z. Do fonema Z. Sufixo oso, formador de adjetivos. Amoroso, atencioso, carinhoso. Sufixos isa, ex, esa. Usados na constituição de vocábulos. Ou seja, palavras que indicam profissão, nacionalidade, estado social e títulos. Como sacerdotisa, norueguês, cortês, camponês, baronesa. Emprega-se a letra Z em palavras derivadas de palavras primitivas com Z. Enraizar vem da palavra raiz. Azarado da palavra azar. Emprega-se a letra Z em sufixo formador de verbo izar. Realizar, modernizar, concretizar. Emprega-se a letra Z em sufixo ex ou esa, formador de substantivos abstratos, como timidez, viúveis, letras X e CH. Emprega-se a letra X depois de ditongo. Lembrando, ditongo eu tenho duas vogais. Uma vogal pronunciada com maior intensidade e uma semivogal pronunciada com menor intensidade. Ou vice-versa, uma semivogal e uma vogal. Então, emprega-se X depois de ditongo com som de X. Peixe, ameixa, queixa. Emprega-se X depois da sílaba ME. Mexer, mexerico. Prestem atenção. Mexerico não é a mesma coisa que mexerica. Mexerico é a mesma coisa que fofoca. Mexerica é fruta, tangerina ou bergamota, dependendo da região do país em que você está. A exceção a essa regra é a palavra mexa, como mexa de cabelo, que é um substantivo e se escreve com CH. Emprega-se X depois da sílaba EM, como nas palavras enxoval, enxaqueca, enxame. As exceções são as palavras encher, encharcar e seus derivados, como as palavras preencher, enchente, encharcado. Emprega-se X em palavras de origem indígena ou africana, como orixá e abacaxi. Letras SS e C cedilha. Emprega-se o SS em terminação dos superlativos sintéticos, com o sufixo íssimo ou íssima. E do imperfeito de todos os verbos. Lindíssimo, belíssimo, gostosíssimo, saborosíssimo. Corrêssemos, falássemos, dissessemos, ouvíssemos. Emprega-se o SS em palavras ou radicais, iniciados por S, que entram na formação de palavras derivadas ou compostas, como minissaia, sanguessuga. Emprega-se o C cedilha antes de A, O e U, exceto em sílaba inicial. Quer dizer que diante de E e I você emprega a letra C. Emprega-se o C cedilha em alguns tempos verbais de verbos terminados em E-ser ou E-ser. Anoiteça vem do verbo anoitecer. Cresça vem do verbo crescer. Emprega-se o C cedilha em palavras de origem árabe, indígena e africana, como paçoca, muçulmano e miçanga. Miçangas são aquelas continhas coloridas que as pessoas fazem colares. Emprega-se o C cedilha em palavras derivadas de palavras primitivas escritas com C cedilha. Dançarino vem da palavra dança, que é escrita com C cedilha. Novo acordo ortográfico, hífen, que é esse tracinho que nós utilizamos para separar algumas palavras. A partir do dia 1º de janeiro de 2016, tornou-se obrigatório no Brasil o uso do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Apesar de a maioria das palavras permanecer igual, algumas alterações na acentuação e na ortografia devem ser levadas em conta. Palavras com prefixos terminados em R, como os prefixos super, hiper e inter. Quando o segundo elemento é iniciado por R, tem hífen. Exemplos, hiper requintado, interracial, interregional, super resistente, super revista. Temos hífen em palavras compostas pelos prefixos ex, vice e soto, como ex-marido, vice-diretor, soto-mestre. Temos hífen em palavras compostas pelos prefixos circun e pan, quando o segundo elemento é iniciado por vogal H, M ou N. Exemplos, as palavras pan-americano, pan-elenismo, circun-hospitalar, circun-navegação. Temos hífen em palavras compostas pelos prefixos pré, pró e pós, quando o segundo elemento tem vida própria, como em pré-escola, pró-reitoria e pós-graduação. Temos hífen com o prefixo em que o segundo elemento inicia-se por H, como nas palavras anti-higiênico, super-homem, pré-histórico. Temos hífen com o prefixo terminado em vogal, quando o segundo elemento é iniciado por vogal igual. Vogais iguais, a gente coloca o hífen. Exemplo, anti-inflamatório, micro-ondas. Temos hífen nas palavras compostas comuns, como guarda-chuva, maria mole, arco-íris, couve-flor, beija-flor, sempre-viva. Temos hífen nos topônimos, que são nomes de lugares iniciados pelos adjetivos grão ou grã, por verbo ou por elementos ligados por artigo. Lembrando, os artigos definidos são o, a, os, as, e os indefinidos são um, uma, uns, umas. Exemplos, grão-pará, que é o antigo nome do estado do Pará, quando ele ainda era uma capitania hereditária. Passa 4, é uma cidade do interior de Minas Gerais. Passa, vem do verbo passar. Bahia de todos os santos, que é uma bahia que tem em Salvador. A expressão todos os santos é ligada por artigo definido masculino, os. Observação, nem sempre as palavras compostas com o adverbio bem, são escritas aglutinadas, quando esse prefixo é seguido por um elemento iniciado por consoante. Exemplos, bem-vindo, bem-criado, bem-visto, ao contrário das palavras mal-criado e mal-visto, que não possuem ifem. Nas palavras compostas com os elementos além, aquém, recém e sem, nós temos a presença do ifem. Exemplos, além-mar, aquém-oceano, recém-casados e sem-petra. O ifem fica abolido, ou seja, não se usa mais nas palavras compostas que perderam a noção de composição. Essas palavras parecem ser uma palavra só. Manda chuva, para quedas. Temos exceções à regra. As palavras para raios, para brisa, para choque e para lama. Não temos mais o ifem em locuções como dia a dia, água de cheiro, quadro de giz. Não se usa mais o ifem quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar pelas letras R ou S, devendo essas consoantes se duplicarem. Auto-retrato, auto-serviço, anti-social, anti-rugas, auto-sugestão, contra-senso, infra-son, contra-regra, anti-semita, mini-saia, microsistema. Não se usa mais ifem nas palavras compostas em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal diferente, como nas palavras auto-ajuda, auto-escola, contra-indicação, extra-escolar, infra-estrutura e semi-aberto. Não se usa mais o ifem com o prefixo co, mesmo que o segundo elemento se inicie pela vogal O. Co-observador, co-autor. Gente, eu espero que vocês tenham revisado o conteúdo de hoje e até a próxima.